Poesia, terrível propósito, autor José de Rosa Maria Quem valoriza a maldade, tem um terrível propósito Não faz do peito depósito de paz e felicidade Desaloja a amizade, o carinho e o amor Abraça o óido e a dor, mas vira as costas pro bem Tem coração que só tem lugar pra guardar rancor O passado é uma carga, autor José de Rosa Maria As lembranças envelhecem no cérebro do ser humano Mas todo final de ano elas se rejuvenescem Não morrem nem apodrecem, nem se afastam da gente Deixando a gente doente de alma triste e amarga O passado é uma carga que ninguém tira da mente Poema Filho sem pai e mãe Autor José de Rosa Maria Em 2015, o mês de maio me entristeceu Meu pai, meu herói morreu O vi pela última vez Em 2023, perdi minha mamãe bela Fiquei sem ele e sem ela Sem esquecer ela e ele Choro com lembranças dele Sofro com saudades dela Deus de força poderosa Envio o vôr, mãe querida Depois do jardim da vida Levou minha linda rosa Meu pai de alma bondosa Se foi deixando naquela Casa onde via nela O bem que ela via nele Choro com lembranças dele Sofro com saudades dela Ambos de restos mortais Presos debaixo da terra E eu no mundo da guerra Lutando pra viver mais Sem pais por não ter meus pais Pedindo a Deus com cautela Perdão divino pra aquela Que em vida pediu por ele Choro com lembranças dele Sofro com saudades dela